Música Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Vemos solidão Me promete tudo morráveis Esperança ou continuáveis Me basta ilusão Te dá sofrer de um lugar Eu sonho, meu sonho Eu sonho Me arco em mim Eu sou do supremo pra viver Eu sou do supremo pra dizer Que eu te aceito a ti O que eu sei é que já faz Vou te esquecer Eu me acabo essas fãs Diz pra sofrer de mim Eu não sei se vocês podem ver Que eu não sou Mas eu posso morrer O meu coração Eu quero ver vocês cada um Sejam só Eu não sei se vocês podem ver Eu não sei se vocês podem ver E o que é que o coração não tem noção e graça Diga que um dia vai voltar Pra eu passar minha vida inteira a ser semelhante Ontem te encontrei, você estava dormindo Demais, parecia até que me abraça você Tente de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz sobrar que não está bem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda é feliz E o que é que eu vou fazer? Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrebentar Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo vida, falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Quero ouvir Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você